Pressão interna por decisões e também por melhora no departamento de futebol chega a Rodolfo Landim. Manifestação no Ninho do Urubu e outros protestos sendo marcados por torcedores do Flamengo. Mercado da bola, vamos falar aqui sobre Ângelo, vamos falar também sobre possibilidade de jogador gringo, novamente sendo citado no Flamengo, o jogador uruguaio Fabrício Dias. A gente vai estar trazendo também comentários do Mauro César Pereira e de outros jornalistas, como o próprio Juca Kifuri, com relação ao presente e ao futuro do Flamengo. Essas e outras notícias são um oferecimento da Stake, que chega aqui com o jogo seguro. Você faz o seu cadastro agora mesmo na stake.com, stake.com, stake. Você faz o seu cadastro e você usa o código promocional PAPARASSO.RN, como está aqui. E você tem aí o jogo seguro até R$150. Lembrando que o depósito pode ser no Pix ou de outras formas a partir de R$50, mas o jogo seguro é até R$150. O primeiro jogo seu com o cadastro, com o código PAPARASSO.RN, você tem esse jogo seguro. E tem rodada rolando novamente, já é decisão chegando aí, semifinal de Campeonato Carioca. Eu sei que está mega difícil para o Flamengo, mas você pode aproveitar aí o seu código promocional. E detalhe, a gente também traz aqui para vocês o cupom PAPARAS, PAPARAS, nas lojas oficiais do Flamengo online. Você tem esse desconto do cupom PAPARAS. Bem, vamos começar aqui então o nosso vídeo falando justamente dessa manifestação que começou por volta das 9h30 da manhã no Ninho do Urubu. Manifesto aí dos torcedores pedindo melhora nesse momento terrível que o Flamengo atravessa. Foram quatro decisões perdidas pelo Vitor Pereira. Se a gente contabilizar que perdeu chance de título contra o Vasco já num jogo antes, são cinco decisões perdidas. É algo jamais visto no início de ano do Flamengo. É talvez um dos piores inícios de anos da história do Flamengo. E a gente tem aqui, como as imagens não são minhas, eu vou mostrar aqui na mão. Imagens aqui da manifestação. Torcedores lá no Ninho do Urubu. A segurança já foi reforçada, inclusive. Os torcedores do Flamengo ali não dá para identificar os torcedores com camisa de torcidas organizadas. Também não dá para a gente garantir que eles são povão. Povão, quando a gente chama, são torcedores comuns. Não dá para a gente definir que são torcedores comuns. Mas não estão identificados com camisas de organizadas. Então, manifestação acontecendo nesse momento no Ninho do Urubu. E a gente, sabendo que eles marcaram também um protesto. Inclusive, olha aqui. Estão me marcando aqui em postagens no Instagram. Eu fui marcado aqui no Instagram. Olha só. Vou mostrar para vocês aqui. Eles estão marcando um protesto para esse sábado, às 10 horas da manhã, no Ninho do Urubu. Peguei aqui. Me pediram para repostar. Eu ainda falei, olha galera, toma cuidado. Essa é a imagem aqui do protesto na Gávea. Sábado, 11 do 3, às 10 horas da manhã. E aí tem as imagens do Vitor Pereira, do Braz, do Landim e do Bruno Spindel. E eu coloquei aqui. Meu pedido é que não façam nada contra o patrimônio do clube. Que tomem cuidado. Façam seu manifesto. Querem protestar às 10 da manhã na Gávea. Beleza. Compreensível. O momento é ruim. Mas que não depredem o patrimônio do clube. Que não façam nada de agressão. Nada disso. Porque a gente pode manifestar com cânticos, da forma que for. Mas não depredando o patrimônio do clube. A gente traz aqui confirmada a decisão entre Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo. Primeiro jogo na segunda-feira. Então a gente tem aí o jogo às 21h10 de segunda-feira. Tarde o horário para um dia de semana. Flamengo e Vasco estão disputando a primeira partida já na segunda. A venda de ingressos para o confronto já começa nesta sexta-feira. Já começou 10h da manhã a venda para sócios e torcedores. As entradas custam a partir de R$25,00. No plano diamante. Devem ser adquiridas no site flamengo.superingresso.com.br Lembrando que o Flamengo está tentando colocar um preço mais baixo para atingir aquele torcedor que ia para o estádio há tempos atrás e que cantava como ninguém. Porque hoje a elitização, a elitização total da arquibancada do Flamengo e eles estão sentindo agora isso na pele. A elitização... O Flamengo é o time com os ingressos mais caros do futebol brasileiro. Talvez da América do Sul. O Flamengo é o time com os ingressos mais caros. Então o que acontece? Você seleciona. Eles estão transformando a torcida do Flamengo na Champions League, lá naquela plateia que fica na Champions League. Por quê? Você bota preços altos de ingressos. Não que o torcedor com mais condição financeira cante menos. Mas o cara que sai no seu trem, o cara que comprava aquele ingresso barato, que aquilo ali é aquela válvula de escape para ele. É tudo que ele tem ali. É aquele jogo de futebol. Para ele sentir as emoções. Para ele extravasar. Esse cara não vai mais ao estádio, meu irmão. Esse cara não vai mais ao estádio. Aí você quer que um cara que está sempre ali, que aquilo ali não é novidade para ele, que ele viaja, que ele faz o... Você quer que ele tenha a mesma emoção de um cara que não tem condição? Só que eu acho que esses R$25 tem que ser para todo mundo. Porque conforme vai sendo vendido pelo sócio-torcedor, quando chega no público geral, esse preço está lá em cima. Esse preço já está lá em cima. Então o preço é baixo, mas é baixo para quem paga caro no sócio-torcedor. E o torcedor? Tem que trazer o nosso torcedor, o povão que eu falei, tem que trazer esses caras de volta para o estádio. O cara que sonha a semana inteira com aquele jogo. Esse cara tem que voltar para o estádio. E aí o que acontece? Os outros times, as diretorias, como foi a final da Copa do Brasil, botam o ingresso a um quarto do preço do Flamengo. É justamente esse tipo de torcedor que o Flamengo hoje despreza que vai na arquibancada dos nossos rivais. O Flamengo fez uma escolha. Ingresso mais caro, outro tipo de público, dinheiro, ao invés do torcedor característico do Flamengo, da década de 80 e 90, que era esse torcedor característico do Flamengo. Não, de todos os tempos, mas que a gente, década de 80 e 90, que a gente cansou de ver aí nas transmissões, porque aí já as transmissões começaram a explodir, de 80 e 90. Então, esse torcedor do Flamengo, que encantava todos nas transmissões, ele está afastado do estádio. Desculpa o meu desabafo aí, mas é a pura verdade. Então, o Flamengo e Vasco, segunda-feira, às 9h10, e infelizmente, quando chegar no público geral, o preço do ingresso não vai estar a mesma coisa. É triste. É triste, mas é a realidade. Bem, a gente também, eu também tenho um desabafo a fazer aqui, que há um ano e pouco, o Flamengo foi campeão da Libertadores do Basquete, a Champions League Américas, e depois foi campeão mundial, coisa que poucos clubes do mundo fazem, serem campeões mundiais no futebol e no basquete. E ontem, o Flamengo ganhou também no basquete. O Flamengo está na semifinal da Champions League, de novo, com uma virada no finalzinho, no último segundo do Jaú. Cara, eu vibrei que nem um maluco. De novo, é porque eu não gravei, mas eu vibrei que nem um maluco. E eu tive palmeirenses, principalmente, e outros torcedores, até do próprio Flamengo, me criticando pela forma que eu comemorei o título da Libertadores do Basquete, há um ano e pouco, e depois o Flamengo campeão mundial, que eu fui no jogo. E eu fui criticado pelos caras, eu fui criticado, porque eu... Ah não, esse mundial eu não fui não, eu fui no outro, contra o Maccabi, Tel Aviv, esse mundial foi fora, esse eu torci pela televisão. Mas eu fui criticado pela forma que eu comemorei um título de basquete. Esses caras não têm noção, sabe por quê? Porque o Palmeiras não tem essa força nos outros esportes, se é só futebol. É só futebol. O dia que vocês tiverem, se é que vão ter, um basquete como o Flamengo tem, um esporte fantástico, vocês vão dar valor também. Tá? Então, pra mim, o palmeirense não sabe, não vai saber nunca o que é isso. O basquete do Flamengo nos dá muito orgulho, é o orgulho da nação. E eu vibro muito, e vou vibrar muito sempre, com o basquete do Flamengo. Tá? O Flamengo tá na semifinal da Champions League América, venceu aí por 88 a 86, né? E vai, então, enfrentar, agora, venceu o Concepcion, né? Concepcion, né? E vai enfrentar agora o Minas, tá? No, no Final Four. Beleza? Então, foi na, foi no finalzinho, o Flamengo aí, conseguiu a vitória, incrível. Cara, parabéns aí, pro orgulho da nação, a gente fica muito feliz. Então, é Volta Redonda e Fluminense na semifinal do Carioca de futebol, né? Às 18 horas e Flamengo e Vasco às 21h10. E a gente tem aí no domingo, então, o jogo do Fluminense. Cara, o Volta Redonda tá jogando direitinho? Tá, mas o Fluminense tá na final, né, gente? O Fluminense tá na final. Final do Carioca é com o Fluminense. O Flamengo tem que passar pelo Vasco pra chegar na final do Carioca com o Fluminense, tá? E, segundo o jornal espanhol, o mundo desportivo, mundo deportivo, o Flamengo é um dos clubes mais bem colocados pra obter a contratação do meia Fabrício Dias, tá? O jovem de 20 anos foi destaque no torneio sul-americano na categoria, onde seu país, o Uruguai, foi derrotado para o Brasil na final. Além do Flamengo, River Plate, Vidia Real, Girona e Barcelona também são times que demonstram interesse na contratação do atleta. Atualmente, Fabrício veste a camisa do Liverpool, de Montevidéu do Uruguai, e é avaliado em 7 milhões de euros. Eu prefiro trazer um jogador aí, né, que já está se destacando lá no Uruguai, por 7 milhões de euros, do que gastar 13, 14, 12, 13 no Ângelo, né? Cerca de 38 milhões e meio na cotação atual. O Barcelona foi o clube que mais chegou perto, mas por conta do valor que não parece ser alto, o negócio não foi pra frente, tá? O time espanhol ainda possui fair play e começaria em desvantagem em relação a outros clubes interessados no jogador uruguaio, né? Que já vestiu camisa da seleção uruguaia aí, desde a base e tudo mais, né? Então, a gente, trazendo aí pra vocês também, tá? Que o Lohan, joia rubro-negra, com apenas 16 anos, foi convocado pela seleção brasileira pra o torneio sul-americano sub-17, que vai acontecer no Equador, tá? Então, será entre os dias 30 de março e 24 de abril. Parabéns aí ao Lohan. E a gente teve o Ninho do Urubu também, né? Sendo pichado, né? Além da manifestação que teve lá, a gente teve pichação também com protestos aí direcionados a Marcos Braz, Vitor Pereira, né? Fora Marcos Braz e Vitor Pereira, queremos raça. E aí ele posta lá aquele P12 voltei. É comum lá nos protestos, esse P12 voltei. Falar aqui também sobre o Ângelo, que após dar uma assistência na vitória do Santos sobre o Iguatu, cara. Aí vai ter gente falando, ele deu uma assistência! O Flamengo tem que contratar mesmo, que ele acabou de dar uma assistência na vitória do Santos. Contra o Iguatu. Foi contra o Iguatu. Copa do Brasil. Ângelo e a atual negociação com o Flamengo foram citados por Odaí Helma na coletiva de imprensa. O que eu faço para o Ângelo, eu falo para todos, temos que estar focados. Todos nós no Santos. Essa situação de negociação é uma questão da direção, do staff e do jogador. Nós, como profissionais, precisamos estar focados em melhorar o nosso trabalho. Olha só, vale lembrar que a diretoria do Clube Paulista está de acordo com a proposta de 12 milhões de euros por Ângelo, mas, cara, já teve... Quem deu essa informação também falou que o Ângelo não queria vir para o Flamengo e o próprio Ângelo já desmentiu isso. Então, o que garante que são 12? A informação que eu tenho é que são 13. Minha conversa com o Ângelo é técnica para a evolução dele. Se essas coisas acontecem, tem que ter pessoas para separar bem, para que a gente não perca o foco. Isso serve para o Ângelo e para todos os jogadores, independente se estiverem em negociação ou não. Então, o Odair Helma largando o aço nessa situação toda do Ângelo, pedindo foco do jogador e feliz que ele fez uma assistência. Mas vale destacar contra o Iguatu. Iguatu. Então, a gente traz a informação aqui agora sobre a questão do Landim. O Planeta do Futebol trouxe aqui, também repostando do GE, que importantes correntes políticas da Gávea cobram Rodolfo Landim por profissionalização no futebol do Flamengo. Um dos principais questionamentos é o fato do vice-presidente amador Marcos Braz, que não é remunerado, ser o grande responsável pelo futebol do clube. Estão cobrando que ele não recebe nada, como é que ele pode comandar o futebol do clube? Outro ponto que importantes grupos políticos da Gávea criticam no Flamengo é o modelo de contratação. entendem que falta equilíbrio, ou seja, o clube aposta em jogadores de nível europeu e o elenco fica dividido por dois estilos, medalhões e jovens promessas. Não há meio termo. Então, diretoria sendo muito criticada, o departamento de futebol sendo muito criticada internamente no Flamengo. O Mauro César fez uma publicação falando que o Flamengo é vítima da dificuldade de entender o que ele quer, o Vitor Pereira, o que o Vitor Pereira quer. O Flamengo chega aqui nesse momento sofrendo demais e o Mauro César fala o seguinte, esse sebastianismo em torno do Jorge Jesus mostra que as pessoas perderam noção da realidade na torcida, na mídia e no Flamengo. Elas não entendem que independentemente do Vitor Pereira conseguir ou não executar todo o seu plano não é instantâneo. O Flamengo tem esses problemas todos e não consegue lidar com eles. O Flamengo se organiza nas finanças, mas politicamente é um caos. E a análise é sempre muito rasa em cima dos resultados instantâneos e não sabe estabelecer prioridades. Coloca o Carioca hoje como se fosse patamado brasileiro. Cara, a questão não é essa, Mauro, a questão é a soma de tudo. A soma de tudo que está acontecendo, todas as perdas e não só o Carioca. E é uma outra questão que eu acho importante, que eu trouxe inclusive um áudio do Jorge Jesus ontem, eu trouxe a público que ele falava que não queria continuar lá no Fenerbahçe por causa do frio, também em maio está saindo e eu fiz questão de avisar aqui que a diretoria do Flamengo até mesmo por vaidade não quer o Jorge Jesus de volta. Há quem diga que seja Tite, Sampaoli, outros nomes aí, a questão é, nesse momento o Vitor Pereira está garantido, eles seguram o Vitor Pereira e eu torço que dê certo, eu torço pela virada de chave e que consiga arrumar a casa, mas até o momento ele não conseguiu. Você mesmo na sua chamada, Mauro, fala aqui, Flamengo é vítima da dificuldade de entender o que ele quer e tem aqui a imagem do Vitor Pereira. Então, entender o que o Vitor quer é isso. Outra coisa, as contratações têm que ser dadas para o técnico e até o momento o dirigente responsável, Marcos Braz e o próprio Landim que é quem define da palavra final, não deram essas contratações ao Vitor Pereira. Eles não deram as contratações ao Vitor Pereira. Então, está tudo errado e está caindo em cima do Vitor Pereira. A gente sempre pediu tempo para ele trabalhar, mas ele não tem as contratações e ainda por cima mexe errado como mexeu no jogo passado, ele se boicota. Mas eu torço que dê certo sim. Aqui não vai ter pressão para a saída de treinador não. Aqui não vai ter esse caos que estão querendo. A gente, óbvio, vai reclamar quando tiver que reclamar, criticar quando tiver que criticar, mas eu estou sempre querendo que a situação se ajeite. Vamos torcer que dê tudo certo, que o Flamengo seja campeão carioca, que arrume a casa e que tenha virada de chave, que esses jogadores entendam finalmente o que ele quer. A gente teve o Juca Kifuri falando que o Flamengo será campeão carioca, ele acredita no fim da crise rubro-negra. Deus te ouça, Juca Kifuri. E que também me ouça, que eu também acredito na virada de chave. A gente reclama do amadorismo, da falta de profissionalismo desse departamento de futebol e das coisas que ele faz. Que essa responsabilidade é do Marcos Braz e do Bruno Spindel. O Bruno Spindel que quer gastar 72 milhões quase num Ângelo tendo outras opções no mercado sul-americano. Mas tudo bem, se o Ângelo chegar, eu vou torcer para dar certo e o Flamengo ganhar dinheiro com ele. Eu vou torcer contra? Contra um ativo do clube? Nunca! depois que contratar, eu vou torcer a favor. Não adianta depois vir o... Tá vendo, paparazzo? Não, tô vendo sim. Vou torcer para que isso aconteça. A gente só avisa que pode ser uma furada. O Juca Kifuri falou o seguinte, o Flamengo é favoritaço para ser campeão carioca. Apesar de tudo, é quem tem o melhor time. E uma hora essa zica vai terminar. Não é possível que o Flamengo perca a quinta taça e perca o campeonato carioca mais uma vez. Como aconteceu no ano passado. o Flamengo vinha de... Dos últimos três cariocas, o Flamengo ganhou os dois... Não, dos últimos quatro, o Flamengo tinha ganho três. O Flamengo tinha sido tricampeão. E das últimas quatro finais com o Fluminense, o Flamengo não é freguês, não. O Flamengo ganhou três. Três! E eles cantando freguês. O Flamengo ganhou três de quatro. Tá? E aí, o que acontece? Dos últimos dez campeonatos cariocas, o Flamengo tem cinco. E os outros três times eles três juntos estão iguais ao Flamengo. Então, eu quero entender. Qual é a brincadeira do Eduardo Paz, dos tricolores? Não dá pra entender. Mas tudo bem. Quem nunca come melado, quando come, se lambuza. Deixa comemorar Taça Guanabara que a gente tá comemorando ainda a Copa do Brasil e Libertadores. Mas não tem... Mas jogador não tem que comemorar não. Torcedor, sim. Jogador não tem que sentar em cima disso, não. Ele fala ainda o seguinte, acredito plenamente, piamente, que a mobilização que haverá em torno da necessidade de ganhar esse título diferentemente do ano passado vai levar o Flamengo a ser o campeão. Porque é a tal história. Bater o Flamengo é uma coisa tão absolutamente importante para os rivais que essa Taça Guanabara assumiu importância que não sei dizer há quanto tempo não tinha. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Cara, perfeito. Olha, não sou de concordar sempre com o Juca Kifuri não, mas dessa vez ele foi no ponto. Né? Ele foi no ponto. então a gente teve aí todas essas informações para passar para vocês. A gente daqui a pouco tem vídeo no canal dois também. Então a gente espera que o Flamengo melhore o mais rápido possível. Saudações, Jumbo Negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like, maroto no vídeo. Um grande abraço. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.